Olá turma, tudo bem? Eu sou a professora Andréa Hayden da Divisão da Educação Infantil, bem-vindos ao Projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias Educacionais da CEMED e eu estou aqui no quadro, eba, vamos jogar? Hoje iremos estudar sobre ginástica competitiva, a ginástica rítmica e acrobática. Então vamos para a nossa hora de aprender. Turma, hoje iremos conhecer um pouquinho sobre a ginástica competitiva, mas antes uma pergunta, vocês sabem o que é ginástica? Hum, as professoras Mônica e Nathalie devem ter dito a vocês. Pois bem, vamos relembrar, ginástica é um conceito que engloba modalidades competitivas e não competitivas, e envolve a prática de uma série de movimentos exigentes de força, flexibilidade e coordenação motora. Lembraram? Isso aí, show! Pois bem, turma, vimos no conceito de ginástica que há dois tipos, certo? A ginástica competitiva e a não competitiva. Vamos ao conceito de cada uma, ginástica competitiva. As competitivas que entram em competições, como as Olimpíadas, além de trabalhar com a estrutura física através de movimentos que exigem força, flexibilidade e agilidade, também exercitam a mente dos praticantes, pois a sua prática requer concentração e raciocínio. Já as ginásticas não competitivas têm como objetivo não as competições, como o próprio nome já diz, mas sim a saúde, o bem-estar e também a beleza do corpo. Turma, agora que já sabemos que há ginásticas competitivas e não competitivas, como elas se subdividem? Dentro das modalidades da ginástica não competitiva, podemos citar ginástica cerebral, ginástica laboral, ginástica localizada, hidroginástica e a ginástica para todos. Já as ginásticas competitivas são ginástica acrobática, ginástica aeróbica, ginástica artística, ginástica rítmica e a ginástica de trampolim. Na nossa aula de hoje, iremos conhecer duas ginásticas competitivas, a ginástica rítmica e a ginástica acrobática. Vamos iniciar falando um pouquinho da ginástica acrobática. A ginástica acrobática consiste na execução de exercícios sem utilização de aparelhos. Para a realização dessa modalidade, é necessário controle corporal, equilíbrio, força e flexibilidade. Nas competições de ginástica acrobática, as apresentações ocorrem pares, feminino, masculino e misto, e grupos, trio feminino e quadro masculino. O objetivo dos juízes nos torneios é avaliar o nível de harmonia, execução com perfeição e o grau de complexidade dos movimentos. Para que seja feita a demonstração de equilíbrio em saltos e rotações, os componentes da equipe devem assumir as seguintes funções, base, intermédio e volante. Base é o componente da base da estrutura, que efetua a posição mais estável para suportar e transportar o volante. Volante é o componente que fica no topo da estrutura, que apresenta maior versatilidade. E o intermédio, componente da estrutura que mescla as características dos anteriores. Os movimentos realizados pelos ginásticos dividem-se em estáticos e dinâmicos. Os movimentos estáticos são caracterizados pela execução de um exercício com uma posição de equilíbrio por pelo menos 3 segundos. Já os movimentos dinâmicos realizam-se com movimentação do volante. Vale ressaltar também que a ginástica acrobática ainda não faz parte dos esportes apresentados nos Jogos Olímpicos. Agora, vamos conhecer um pouco sobre a ginástica rítmica. Ginástica rítmica é um tipo de ginástica desenvolvida com movimentos corporais expressivos e ritmados ao som de uma música tema, para desenvoltura no tablado. Os elementos corporais são avaliados pelo equilíbrio do corpo, a flexibilidade e rotações. Os elementos que envolvem a modalidade são os movimentos de mão livres, sem utilização de aparelhos e a utilização dos 5 materiais oficiais, que são eles, o arco, a bola, a corda, massas e a fita. Esse ramo da ginástica, também chamado de ginástica rítmica desportiva, GRD, foi reconhecido como modalidade esportiva essencialmente feminina lá em 1962 pela Federação Internacional de Ginástica. Portanto, nas Olimpíadas e Campeonatos, apenas as mulheres participam da competição individualmente ou em equipe. Agora, vamos conhecer um pouco sobre cada um dos elementos da GRD. Vamos começar pelo arco. O arco é o aparelho utilizado na apresentação de saltos e pibôs. O material utilizado deve medir entre 80 e 90 cm de diâmetro, além do peso mínimo de 300 gramas. A bola, fabricada em material de borracha utilizada na ginástica rítmica, deve ser apresentada nos exercícios de flexibilidade e ondas, com diâmetro de 18 a 20 cm e peso mínimo de 400 gramas. As duas massas são utilizadas na execução de movimentos que envolvem equilíbrio. As especificações técnicas deste aparelho são, cada massa deve ter entre 40 e 50 cm, além de pesar no mínimo 150 gramas. A fita, nas competições, deve ter pelo menos 6 metros, com largura de 4 a 6 cm e pesar 35 gramas. A fita deve ser presa a um estilete com 50 a 60 cm de base e, no máximo, 1 cm de diâmetro. A corda é utilizada para desenvolver predominantemente com exercício de salto. O material deste aparelho pode ser de sisal ou sintético, com um comprimento compatível à altura da ginasta. Então, turma, eu vou contar um segredo para vocês. Eu não sou uma ginasta, mas não significa que eu, você e todos nós não possamos conhecer e até praticar alguns movimentos, não é mesmo? Então, acompanha comigo a hora da atividade. Então, antes da gente fazer os nossos movimentos, vamos realizar um alongamento rapidinho. sentados, girando a cabeça. Um lado. Umas três vezes vocês fazem. Isso. Subindo e descendo os ombros. Faz o movimento de rotação. Isso. Estica as pernas aqui para frente. Movimenta os braços aqui, esticando todo o tronco. Isso. Muito bom. Flexionando as pernas. Para frente, para trás, para frente, para trás. Os pés também. Isso. Olha os pés. Muito bom. Então, turma, para o nosso primeiro movimento, você vai precisar apenas de uma almofada. Combinado? Então, afasta as pernas. Isso. Coloca a almofada aqui no meio. Mão no queixo. E nós vamos ter que colocar os nossos cotovelos na almofada. Vamos lá. Mão no queixo. Desceu. Isso. Fica na posição em cinco segundos. Muito bom. Perfeito. Então, para o nosso próximo movimento, utilizando a mesma almofada que vocês estão aí, nós vamos virar e vamos colocar a almofada nos nossos pés e fazer meio rolamento. Colocando a almofada atrás da nossa cabeça. Vamos lá. Segura a almofada. Deita. Faz o rolamento. Boa. Muito bom. Isso aí. Perfeito. Para o nosso próximo movimento, a gente vai precisar de duas cadeiras. Eu trouxe esses banquinhos aqui, mas vocês podem estar utilizando as cadeiras ou o sofá da casa de vocês, tá bom? Como é que vai ser esse movimento? Nele, a gente vai trabalhar força nos braços. Então, ó. Vamos se apoiar aqui. Se apoiou e esticou as perninhas. Força. Isso. Fica lá. Cinco segundos. Para ficar mais difícil a gente trabalhar mais força, eleva uma perna. Boa. Trocou. Isso. Perfeito. Muito bom. Para o nosso próximo movimento, nós vamos utilizar a almofada. Você vai colocá-la no chão e vai fazer o avião. Então, pisa. A almofada trabalha aqui a questão aqui do equilíbrio, tá bom? Então, vamos lá. Se posicionou, abriu os bracinhos e elevou a perna bem o mais alto possível lá atrás. Isso. Cinco segundos. Muito bom. Perfeito. Vamos trocar. Respira. E vai. Se equilibra. Cinco segundos. Isso. Turma. Boa. Perfeito. Então, agora que a gente já terminou de fazer nossos movimentos, vamos para a nossa hora da revisão. Show, turma. Muito bom, hein? Parabéns a todos. Então, vamos fazer uma revisãozinha. Vimos que a ginástica engloba modalidades competitivas e não competitivas. E envolve a prática de uma série de movimentos exigentes de força, flexibilidade e coordenação motora. Na aula de hoje, focamos nas ginásticas competitivas, acrobática e rítmica. Mas há outras também. A ginástica acrobática consiste na execução de exercícios sem a utilização de aparelhos. Já a ginástica rítmica é um tipo de ginástica desenvolvida com movimentos corporais expressivos e ritmados. Os elementos que envolvem a modalidade são os movimentos de mãos livres sem utilização de aparelhos e a utilização dos cinco materiais oficiais que a gente viu lá atrás. O arco, a bola, a coda, massas e fitas. Então, turma, vira que para ser um ginasta requer muito treino, concentração, força, flexibilidade, entre outros? É um esporte muito lindo. Espero que vocês tenham gostado de nossos exercícios para iniciantes e eu espero vocês no próximo. Eba! Vamos jogar? Eba! 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 Obrigado.